DJ Fantezvoo E lá tanda mas tá empenada �이 m Franco E lá tanda mas tá empenada �이 mические E lá tanda mas tá empenada 이 xux laws e lá tanda mas tá empenada Berto o ta empenada botaadaba ta empenada Berto ta empenada botaadaba ta empenada botaadaba botaadaba A tanda ta empenada Ela tanda mais tá empenada Ela tanda mais tá empenada Ela tanda mais tá empenada O peso tá empenada O peso tá empenada O peso tá empenada Ébana de ala O que dizem Que és minha moça Não é chududa Não há tapia Que empenamai Ébana de ala O que dizem Que és minha moça Não há tapia Que vida é a mãe de vocês Que empenamai Para Vamos empenar Pessoa tá empenada Tanda tá empenada Ela tanda mais 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 tá empenada Pessoa tá empenada Tanda tá empenada Pessoa tá empenada Tanda tá empenada Pessoa tá empenada Olha o toque que bate no gueto Quem conhece responde comigo Olha o toque que bate no gueto Quem conhece responde comigo Não, 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 não O poder, o poder, o poder, o poder Rinho, rinho, rinho Mata é meningue, mata Mata é meningue, mata Mata é meningue, mata Mata é meningue, mata Panta, para Vou brincar com esse fudo já Bili-bili-bi-gadu-gagadu Sagada-gada-gada-mamadu Wala-bolo-bolo-boli Bali-bili-bi-balababadu Baza-gazu-bale-chon Baza-gazu-bale-chon Baza-gazu-bong